Música Então pra começar essa receita você vai precisar de um liquidificador. Comece colocando 400ml de leite, duas caixinhas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, e por último dois pacotes de gelatina sem sabor já hidratada. Caso você não saiba como hidratar a gelatina, traz o pacotinho, vem as instruções de como hidratar essa gelatina, então não tem segredo. Então agora é só bater por dois minutos. Música Então bati por dois minutos, vou retirar do liquidificador, então peguei aqui uma travessa, é só despejar a nossa massa do pudim aqui dentro, não untei, tá? Com nada. Eu não untei ela porque eu não vou desenformar, mas se você quer pôr em uma outra forma pra desenformar, aí você unta com um fiozinho de óleo, tá? Eu recomendo óleo do que a manteiga, porque desenforma mais rápido. Então eu vou levar na geladeira, esse daqui é um pouco mais demorado, ele leva de 3 a 4 horas pra firmar, então vamos deixar lá até firmar totalmente. Enquanto isso eu vou preparar a calda caramelizada, porque pra despejar aqui em cima essa calda precisa estar bem fria. Então bora lá! Já a nossa receitinha ficou pronta. Aqui, amores, eu tenho calda caramelizada, se caso você tem dúvida de como fazer uma calda, eu vou deixar o link aí pra vocês embaixo na descrição, e também vai aparecer aí na telinha, tá bom? Então vou despejar aqui a calda, e lembrando que a calda tem que estar fria. Então a nossa receita tá pronta, agora eu vou tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Então agora vamos tirar o pedaço pra mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. E olha só, gente, que delícia! Esse pudim é tudo de bom, e o bom de tudo que é econômico, porque não vai no forno, né? Porque geralmente pudim leva mais de uma hora pra assar. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta porque é muito, muito importante. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!